O ex-campeão mundial do skate, Sandro Dias, mais conhecido como Mineirinho, esteve em Jaú na última terça-feira, dia 22 de novembro, na loja William Radical, para lançamento da sua nova marca, a Dual. O Mineirinho tem o skate no pé desde os 10 anos de idade, que começou como uma brincadeira, mas seu talento o levou a participar de campeonatos ao redor do mundo. Envolvido no esporte há mais de 30 anos, hoje Sandro Dias coleciona títulos. Ex-campeão mundial em 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2011, tricampeão europeu 2001, 2003 e 2005 e medalha de ouro do X Games de Los Angeles em 2006. Ele também é chamado de rei do 540 e foi o terceiro skatista no mundo a acertar a manobra 900 graus. E o primeiro a voltá-la durante sua linha em uma competição. Comecei cedo, fazem 31 anos que eu ando de skate. Comecei em 1985 e comecei brincando. Ganhei o skate de Natal dos meus pais, que na época era um esporte, era uma moda que tinha no Brasil, toda criança ganhava um skate. E comecei a frequentar as pistas que tinham na região, perto da minha casa, na região do ABC em São Paulo, dos eventos. E aí peguei amor pelo esporte e nunca mais parei. Isso fez você até sair do Brasil, competir com grandes nomes. O que isso influenciou na sua vida, esse esporte? Na verdade, na minha geração a gente teve que sair do Brasil porque a gente não tinha estrutura, não tinha eventos. Então, para seguir uma carreira como skatista profissional, era meio que obrigada a sair do Brasil. Eu morei na Califórnia há quase 10 anos. O que trouxe na minha vida toda essa minha carreira, eu acho que é muito conhecimento, cultura, família. Minha esposa eu conhecia através do skate, ela não é skatista, mas foi através de um evento que eu fui. Hoje eu tenho dois filhos, amizades, até os negócios. Hoje, minha vida, tudo que eu tenho hoje, o que eu faço é tudo baseado no skate, relacionado com o skate. Você conhece muitas cidades, agora com a sua marca, no Brasil. Falta muito para ter essa estrutura para os amantes do skate nos municípios? A gente vê que o skate é um esporte muito forte no Brasil. Hoje é o segundo esporte mais praticado do país. Mas, assim, não é de hoje, já de uns 10 anos para cá. Hoje, o mercado brasileiro e a quantidade de skatistas no Brasil é maior do que nos Estados Unidos. Ou seja, o Brasil é a grande potência de skate mundial. Mas a gente vê que ainda falta muita estrutura. Infelizmente, os governantes ainda não enxergaram o tamanho que é o esporte hoje. E não dá a estrutura que a gente realmente necessita. É por isso que a molecada ainda anda no centro da cidade e procura lugares que eles acham que é mais adequado para a prática. Porque, muitas vezes, não tem uma pista na cidade, uma pista de skate. Ou, às vezes, tem e é abandonada, né? Abandonada pela prefeitura. Então, infelizmente, falta muita estrutura ainda. A gente tem muito que caminhar ainda nessa questão de estrutura para o skate. Lembrando que esporte, independente de ser o skate ou não, esporte é vida, né? Esporte é que vai tirar muitas dessas pessoas aí do mau caminho, prática de exercício. É, o skate, a gente já tem, assim, várias provas que o skate é uma grande ferramenta de inclusão social. Realmente, ele muda, transforma a vida das pessoas, tira, muitas vezes, as pessoas do caminho ruim e traz para o caminho do esporte, que o esporte é totalmente relacionado com saúde e bem-estar. E, realmente, se puderem, se os governantes enxergarem dessa forma, as escolas, até servir como educação, com certeza mudaria bastante vida, né? Principalmente a juventude. Hoje, a criançada começa muito mais cedo e, quanto antes a gente conseguir colocar um esporte ou até o skate na vida deles, com certeza pode mudar o caminho deles para o futuro. Agora, conta um pouquinho dessa sua marca. A Dual Footwear é uma marca que a gente... eu tenho três sócios, né? Os três são skatistas também, todos com mínimo 30 anos de skate nas costas. E a gente começou a marca, teve essa ideia e criamos a marca há seis meses atrás. Conseguimos colocar agora, no final do ano, nas lojas lá e até por isso que a gente está fazendo essa tour para o interior de São Paulo, que são os primeiros clientes, para a gente estar mostrando mais a marca, explicando, assim, frente a frente com o nosso cliente, com o nosso público. E está sendo muito legal, está sendo uma experiência nova, né? Dos outros negócios que eu tenho, eu nunca pensei que eu fosse ter uma marca de tênis e hoje eu tenho, mas está sendo uma experiência muito bacana. Os meus dois sócios são muito bem profissionais também com tudo, cada um na sua área. Um cuida da parte gerencial de todo o negócio, o outro na parte do marketing, eu na parte da divulgação. E está sendo bacana, a gente está sendo bem recepcionado, o pessoal está gostando bastante do nosso produto. É um produto que a gente fez com muita originalidade, principalmente. E, assim, como conhecemos o mercado, conhecemos a necessidade que o skatista tem em relação ao tênis, a gente escolheu os produtos, assim, a dedo mesmo. Toda matéria-prima é escolhida a dedo, a gente mesmo compra. A gente montou uma equipe para montar o nosso tênis, ou seja, a gente está vendendo uma coisa de qualidade com preço bom também. E qual é a mensagem que você deixa aí para os seus fãs, para aqueles que queiram aí seguir como skatistas? Primeiro, a gente fala para andar de skate sempre para se divertir, né? A gente não fala para andar de skate, meu, tenta ser um profissional. Não, a gente não fala isso. Até porque a minha vida e a maioria da minha geração foi assim. A gente começou numa época que a gente sofria muito preconceito e que ninguém dava valor nenhum para o skate. E por amor a gente anda de skate até hoje. Amor, diversão, enfim. E as coisas foram acontecendo muito automáticamente, assim, muito normal, assim, na nossa vida. Mas, é, fala para andar de skate para se divertir, assim, como a gente faz até hoje. E se tiver algum sonho objetivo, por mais que possa parecer longe e impossível, mas é possível, corre atrás, batalhe. E a hora que você conquistar seus sonhos e seus objetivos, você vai ser a pessoa mais feliz, dependente do que for. Olha só, olha só, olha só.